Pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pro X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está inscrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Boa tarde, mano. Boa tarde, tá de chinelo, de chinelo não pode, hein? Chinelo, pode, chate? Pode não, hein, pilotar moto de chinelo? Pode não. Senhor. Pode? Vamos junto. Boa tarde, mano. Qual é a cor dela? Azul. Azul, a cor azul. É azul? É. Ué, e o Daltônico, o policial, ele? Sim. Hã? Sim. Fala pra mim. Um set. Qual teu nome? Maicon. Quando na moto liberal te libero. Tá, beleza. Tá, belezinha. É GoPro? É, é. É Hero? É. É mesmo? É essa aí. É Hero 8. É Hero 8? Todas elas são Hero. Todos. Menos a pequenininha que acessem. Mas o policial quer puxar, só não tem o Rio de Janeiro, né? Ué, poxa, poxa. Eu tenho lá cinco lá, cara. Tem mesmo? Tenho. Tá, poxa. Fala pra mim o teu telefone. Nove. Ih, mano. Aí já vai desenrolar aí, ó. Pra todo mundo dizer que é sacanagem, chegou essa semana, aí eu botei aqui que eu ia botar um cartãozinho nela, acabou que eu botei. Comprei essa aqui da China. Ih, eu tenho uma dessa. Isso aí, presta não. O policial tomou no cu o granão. Porra, deu um molinho com a massa porra, hein? É a CJ, é a SJ, essa daí, não é? SJ2000, essa daí, chat? Hummm. Mano, mas é muito ruim. É muito ruim. Deixa eu mostrar essa daqui. Vocês podem nem me mostrar aqui agora, tá trabalhando, né? Mostra aí, eu pedi um vídeo. Dá pra dar uma olhada. A qualidade dessa. Pô, caraca, por aí dá pra ver. Essa daqui tá toda granulada no display dela. Beleza. Tem que esperar ou pode ir? Deixa eu conferir uma moto aqui, mas eu não tinha caído. Tá, beleza. Valeu, amigo. Valeu. O chinelo? Foda-se o chinelo. Tava de chinelo, mas o carioca pode. O chinelo do carioca é diferenciado, chat. O chinelo do carioca é como se fosse uma botina. Meu super seguro, completamente normal. O uso da chinelo. Caraca, rapaz. Que enquadro maneiro, mano. Pô, policial maneiro, mano. É que eu tô com a GoPro lá, rapaziada. Às 5. Vai dizer, olha lá. Aí ele vai me chamar, a gente vai conversar direitinho. Vai ver qual vai ser. Alguns dias depois, o policial entrou em contato e comprou a cama. Ah, humilde. De repente eu vou passar pra ele, sim, um policial legal. Faz o policial, pô. É bom ter o contatinho do policial. Todo carioca tem um policial na agenda telefônica. Vai falar que não é. Quem é carioca aí? No chat. Quem é carioca aí no chat? Agora. Você que é carioca, não tem o contatinho com o policial aí não? Na agenda telefônica? Fala pra mim agora. Ninguém porra nenhuma. Tá maluco? Nossa, olha o Luan ali tem quatro. Na falta de um tem outro. Todo carioca tem um contatinho com o policial, pô. Na hora da necessidade, pedir ajuda, ô consagrado. Tô com um probleminha aqui. Tem como tu falar lá com o coronel lá? Porra, não é não? Desenrolo, chat. O desenrolo... Tá aí pra desenrolar. Uma gente boa. Durante o atoramento da equipe, a vista do indivíduo com a moto, o volume na cintura. Vixe, é... Abra a perna. Abra a perna. Vamos ver. Caralho, copo. O chat. Dica de Jeff. Dica de Jeff. Nunca ande com o copo de vidro no bolso. Ou dentro da cueca, ou na cintura. Nunca. Jamais. Ande com o copo de vidro no bolso. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Tem uma história. Corta os ovos. Cortar os ovos tá no louco. Tem uma história. Que no casamento, o noivo botou a taça no bolso. A taça tava no bolso da calça. Aí ele dançando, bebão, 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 bebão. Ou era uma taça, ou era tulipa, não sei. Ele caiu no chão. O copo quebrou e cortou a veia horta. A veia horta femoral. Tá ligado? É a veia canudo. A veia canudo. Tá ligado qual é, né, chat? É real essa história. No casamento. O cara morreu. O cara deu o copo. O cara... Aí foi. Então é muito perigoso. Perigosíssimo. Entendeu? Nunca ande com o bolso aí. Malucar de moto com esse copo aí no bolso. Vai quebrar o copo. Vai cortar. Ou corta os ovos. Corta virilhos. Corta a veia horta. Eu tenho que tomar cuidado dessa porra. Tá bom? Só vocês saberem só. Fica no Jeff. Fica no Jeff. Agora quer botar a porra do copo aí? Foda-se. Vindo da onde? Preciso de copo, cara. Viverinho. Da minha casa. Agora é a casa do pacote. Não sei o que te ver com o meu. Passaram o dia? Preciso de copo. Não era mais novo. Ó porra. Tá roubando o copo aí? Tá roubando o copo. Piqueno delito. Tá roubando o copo. Quase? Nossa. Do nada. Quase? Nossa. Do nada. Os dois. Eu gosto dos dois ali. Tá. Os senhores aqui abordaram a gente, a gente tava acelerando demais e a gente mereceu mesmo. Fizeram um bom trabalho. Se fosse uma auto roubada, tinha recuperado. Senhores, vamos com Deus. Obrigado, viu? De coração. Repassa, vem aí pra mim, por favor. A situação é assim, porque tu vai ficar de medo, né? O que é que tu vai ficar de medo? Dizem que o rapaz de boné azul... Rapaz de boné azul. Tá armado com arma de fogo. Deixa eu mostrar lá pro pessoal. O parceiro dele tá de camisa azul. Certo. Eita. Eita. Tá mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Tá lá, meu filho. Tá mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, surdoi. Bota a mão na cabeça. Tá mão na cabeça. Tá aqui, seu dono. Bota aí, bota aí. Costa, Costa. Não baixa não. Bota a mão. Tá bom, tá bom. Não, tá bom. Vira de costa. Vira de costa. Vira de costa. Aí, papai, a gente não vai boa, não. Tem nada, não. Não, não vai boa. Continua a virar pra parede. Bota a mão na parede aí, ó. Bota a mão na parede. Costa aí, rapaz. Todo cego. Abre as pernas aí, os dois. Um simulacro. Bota a mão na parede. Bololo, que bololo, que bololo. Racha pra mão da mão, pô, pô. Olha o cara, hein? Pô, 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 pô. Meu Deus. Perdeu, né, cara? Perdeu. Vira. Mostra aí. Tomou no papote. Tomou no papote. Tô indo trabalhar. Tô indo. Tô indo. Vai dar nada não, gente. Vacilados. Ué. Aqui atraso, hein. Aqui atraso, hein. Perdeu a moto e vai em cano. Perdeu a moto e vai em cano. Preso. Monoca foi averiguado e liberado. Ué. Três bichos de moto descendo aí na volta de velocidade e descendo toda hora, toda hora. Acabaram de descer. Três bichos de moto. Três motos. Aqui, ó. Eles vão subir agora aí direto. Pessoa jurídica e propriedade. O que é isso? Sou dele. Paralelo. Paralelo. Três bichos de moto. Um, dois, dois, dois. Vai, mano. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Foi a mão na cabeça. Tira a mão cintura. Vai com a mão na cabeça. Dá uma baixadinha. Para perto dos outros lá, para perto dos outros Quer embarcar lá, Chico? Bora, você, ó Aqui no meio Bora, um do lado do outro aí Vamos lá pro pátio Essa moto é tua, cara? Sim É de leilão? É Comprei esses dias pra mim trabalhar ali na pizzaria Aí eu caí Aí que eu vou ir essas coisas atrás Conversa, rapaz Tu comprou pra dar grava Não tenho não, senhor E essas passagens tem tudo aqui, é de quem? Qual? Só uma que eu tenho de menor, senhor Por certeza Passagem aqui Receitação, uso e porte, rouba transeunte Não, senhor Tudo do ano passado, ano retrasado agora, né? Do ano passado Tu tem passagem do dia 8, do 12, cara As outras tem muito tempo mesmo Eu tô de boa, tô trabalhando, senhor Foi pro pátio Foi pro pátio Eu até dou uma olhada na pizza, rapaziada Porque eu acho que, mano Eu venho ter tido conversando, tá ligado? Aí esquece, mano Passa um quebra-mola Aí já tira a pizza Já Vixe maria Nossa senhora, mano Obrigado, Deus Meu Deus do céu Só no grauzinho Meu Deus do céu Me ajuda Chama Meu Deus, a polícia, mano Perto da viatura, rapaziada Já tá despistando já ele Só foi uma pinadinha só, só Porra Quem não comete erro, né, chate? Eu acelero esses dias aí, porra Quem não emociona de vez em quando? Né? Opa Pode ser? Eu não, pô Nossa senhora, desculpa Não vi É, não viu É? É Não, jamais Vai ser querer, você guarda Pô, libera o cara aí É, rapaziada Vai ensinar aí o que que dá Vai mandar grau na rua Vindo pro pátio Não dá pra barato, querido Não dá pra barato, querido Tá na contramão aí, ó Tá na contramão Encontra Pô, pô Pô, final da manhã Pira Posta, de ouro, posta Sim, caralho Sim, caralho Ah, vale Pega ele, pega ele Caralho, maluco Eu não tô de moto no cemitério Dois, três, um, eu vou Um tá na mão aí É esse mesmo É É da onde aquela moto ali É do colega dele A gente fala Como é que o colega dele conseguiu Ah, ele já tava pensando Ele tá fugindo do teu jeito Nossa, o que que você quer Tá fazendo Tem que tocar É você mesmo, meu irmão Desce, desce, desce Vai, meu irmão Levanta a mão O Marcos, digo, entrei a escolha do lado O animal me joga na pista O senhor bebeu, né? Não, bebi já foi Ah, eu tô sentindo daqui Que o senhor bebeu Não, tudo bem Mas eu tenho O senhor tá com droga? Não, eu tô com o meu dinheiro O senhor bebia Depois que eu cheguei de serviço O senhor chegou de serviço que horas? Eu saio 5h18h Chego mais ou menos 6h Dá 5h às 9h bebendo? O senhor foi preso no que já? Fui preso em 5h Em 5h7h Mas tá tudo pago E foi extinto Até 1h57h Faz quanto tempo o senhor foi preso? Não, eu já tenho 20 anos 20 anos? Depois ele não aprontou mais Não, depois não Até hoje Você usa droga? Não, só eu Não, não, não Você usa droga? Não, se eu usar, se eu morro, meu irmão Eu sou usuário Você é usuário? De senhor De novo Não tô tirando o senhor, não Não tô tirando o senhor, não, senhor Não, mas não tem, não tem, senhor Ai É pô? É, mano Quanto você pagou? Eu sou usuário, eu pego Quanto pagou? Não sei lá, tá 100, 150, eu acho Por que você pegou tanto assim? Isso aqui? Desculpa, eu sou usuário Pra mim isso é pouco Você já tem uma pessoa normal? Você tá... Vestidaço Vestidaço Bebeu muito? Não, duas cervejas Fazer um antilômetro? Pode fazer Pode fazer? Pode fazer Se você assoprar e der até 0,33 É só multa Eu adoro Isso daí Eu adoro Porque O policial fala Tem gente que bebe pra caralho E não dá nada Tem gente que bebe pra caralho E não dá nada Mas Depois o que tá fazendo aí Tá se liberando Não dá nada não Aí você vai embora Se der 0,34 Ou mais Se der 0,34 Ou mais Aí é flagrante Como você tá com o odor etílico Não tá conseguindo ficar em pé direito Aí com o desequilíbrio Já tava trafegando, né? Esquisito E afirmou que bebeu Você se negando A gente vai pra delegacia Pro flagrante também Agora Só me na calçada grana Agora, agora 22 Só me na calçada grana 0,48 Parece que você bebeu, né? Vai algemado ou sem algema? Já que sabe Se tá de boa, cara Então vamos sem algema Tá bom Deixa aí suas coisas Pode deixar A gente vai levar pra você Vocês tem que fazer E a lei manda Isso aí é uma multa? Dá uma multa? Dá uma multa Onda, que aqui? Onda, suspensão da CNH Vai ter que fazer reciclagem Tem que renovar É cupimia? Não, então É cupimia? Isso lá é de boa, cara Não precisa nem algemar, nada, né? Desculpa os quebra-mole Ai, meu Deus É muito bom O cara vai voltar O cara vai voltar Ih, mano, é meto o pé? Todos? Nossa, cara É louco, mano Nossa, cara É louco É louco É louco, cara